Música Sorocaba ficou em primeiro lugar entre as cidades do estado de São Paulo em um ranking que analisa o índice da transparência dos 5.568 municípios em 27 estados. Em uma escala de 0 a 10, a cidade foi pontuada com 9.3. O trabalho foi desenvolvido pelo Ministério Público Federal entre setembro e outubro. O resultado completo com todas as cidades pode ser conferido pelo site rankingdatransparência.mpf.mp.br Itapetininga agora faz parte da região metropolitana de Sorocaba. A cidade foi incorporada aos outros 26 municípios que já fazem parte da região. O anúncio foi feito em um evento nesta quinta-feira no Parque Tecnológico de Sorocaba. Vamos falar agora sobre uma oportunidade para quem quer se preparar para ingressar em uma universidade pública e não tem condições de arcar com os estudos. Nós voltamos com a repórter Alessandra Cunha sobre esse curso gratuito oferecido pela UFSCar em Sorocaba. Alessandra, até quando vão essas inscrições? Olá, Pedro. As inscrições acontecem até este sábado, dia 12, das 9 da manhã ao meio-dia. E, de fato, é uma excelente oportunidade para quem tem interesse de ingressar em uma universidade pública e não tem condições. Estou aqui com o coordenador do curso, professor Gilberto França. Boa tarde, professor. Conta para a gente, por favor, como é que vai funcionar esse cursinho. Boa tarde a todos e a todas. O cursinho da UFSCar, o SEC, chama Cursinho Educação e Cidadania. Ele tem as inscrições agora até amanhã, até o dia 12, e vai das 9h ao meio-dia. O Cursinho SEC é um projeto de extensão da Universidade de São Carlos, Campo Sorocaba, do qual eu sou coordenador desse projeto. Ele tem o objetivo de incluir estudantes de baixa renda, muitos deles da escola pública, oriundos dessa escola, dessa rede estadual e rede municipal de ensino. E lá nós temos um grupo de alunos, a maioria é estudante da UFSCar, e esses estudantes, eles são os professores. Então a gente também aproveita o trabalho de extensão do cursinho para fazer um trabalho de formação dos nossos alunos. E há quantas vagas disponíveis? Nós oferecemos, no início do ano, 90 vagas. E isso a gente sabe que tem um número muito maior de inscrição, em função da grande demanda que tem hoje da juventude, que já cumpriu, já terminou o ensino médio. E a gente acaba tendo que fazer, em função dessa limitação, um processo de seleção socioeconômica, privilegiando aqueles alunos que têm mais necessidade, que teria mais dificuldade para poder pagar um cursinho desses cursinhos mais comerciais que existem na cidade, na região. Repete para a gente o endereço da UFSCar, por favor, professor. A UFSCar, ela fica na rodovia João Leme dos Santos, quase na divisa com o Salto de Pirapora. Quem pegar essa rodovia, chegando bem próximo, vai ver a UFSCar, fica bem claro na chegada. Tá certo, obrigada. Então, é bom correr, porque são só 90 vagas, as inscrições acabam sábado agora, vai então das 9 da manhã ao meio-dia. E quem tiver interesse, quem quiser tirar dúvidas, anote aí o endereço. A página do Facebook do SEC pode também tirar algumas dúvidas. É facebook.com.br cursinho UFSCar Sorocaba SEC. Vamos lá de novo então, facebook.com.br cursinho UFSCar Sorocaba SEC. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Alessandra Cunha. E em plena comemoração de aniversário, Jundiaí divulga o investimento no setor de lazer da cidade, que atrai turistas de todos os cantos do país. Sempre que pode, Ednilson leva a família a passear no parque da cidade. Ele adora caminhar e curtir a natureza. Me sinto muito bem aqui. É um parque bem grande, espaçoso, tem tudo aqui, uma área de lazer muito boa, um espaço muito bom. Eu gosto de ir no jardim japonês, porque lá tem bastante rios e lagos. O espaço de 500 mil metros surpreende as pessoas com as belezas naturais. O parque é um dos principais cartões postais da cidade. Passam por aqui aos sinais de semana e feriados, em média, 5 mil pessoas, que aproveitam a natureza para se divertir e relaxar. Marcela encontrou uma capivara perto da represa e não pensou duas vezes para tirar uma foto. Bem bacana. O parque aqui é muito bonito. Está sempre bem cuidado. É um parque bem legal. Além do parque, a cidade conta com outros pontos turísticos que atraem a atenção de turistas de vários pontos do país. É o caso da Serra do Japi, uma das grandes áreas de Mata Atlântica nativa do estado de São Paulo. Nós temos um programa que a gente foi implantando, que é, primeiro, qualificar a informação para o turista. Então, a Secretaria de Turismo, ela criou um programa de informação para facilitar o acesso do turista à cidade. Tanto que criou um ambiente virtual onde a pessoa localiza todas as informações da cidade. No centro da cidade, o Museu Solar do Barão é um dos espaços culturais mais visitados. Em média, 1.200 pessoas por mês passam pela antiga residência da família Queiroz Teles. O acervo do museu guarda objetos de Antônio Queiroz Teles, o barão de Jundiaí. Para manter as recordações do passado, coisas que a gente não presenciou, mas que a gente consegue ver ainda, por tudo isso que a gente tem aqui de recordação. Sônia frequenta o Teatro Politeama. Ela já assistiu vários espetáculos no prédio Centenário, tombado pelo Condefate. Com capacidade para 1.124 lugares, a casa possui um palco em estilo italiano. Eu venho assim sempre que tem alguma peça que me interessa, de atores famosos, né? Então, eu sempre estou atenta e sempre compareço quando tem. Esses são os principais pontos turísticos de Jundiaí. Cidade que sempre estará de braços abertos para receber turistas e incentivar a cultura local. Ana, parabéns pelas imagens e parabéns Jundiaí. Em clima de Natal, em Itu, os policiais militares se mobilizaram para entregar os presentes para as crianças. Uma abordagem de rotina em uma das principais avenidas. Esta ação busca aproximação com a população e faz deste um Natal diferente para a primeira companhia da Polícia Militar de Itu. Ter mais contato com jovens e crianças por meio de uma relação de apoio é a marca dessa iniciativa. Heitor. Heitor. Olha, Heitor. Carrinho. Olha. Presente de Natal para você. Através da colaboração de policiais e empresários, essa é a primeira operação solidária. Um bloqueio do bem, onde as crianças, além de entrarem em contato com seus heróis, ainda ganham um presente. Quebrar um pouco aquela visão de que o policial é somente um fiscalizador, mas criar uma consciência de que ele é um amigo e ele pode ajudar, ele pode contribuir com a sociedade. Já vai chegar em casa, vai abrir e vai brincar? Sim. Então tá bom, não vou mais tomar seu tempo não. Tchau, Lorenzo! Tchau, Lorenzo! Carinho, sonhos e principalmente presente. O bom velhinho está atento para atender a tudo isso e espera por crianças em um outlet de São Roque. Em clima de Natal, você confere a última reportagem da série Meu Presente Inesquecível. Passeio, compras e espírito natalino. Poder juntar tudo isso em um só lugar agrada e muitos visitantes desse centro de compras em São Roque. Passeio com a família e já aproveito para pagar um preço justo. Uma tortinha de maçã para as crianças, uma aguinha, sempre é bom, né? Mãe e filha, Andréia e Gabriela, fazem parte das 300 mil pessoas que devem passar pelo local neste fim de ano. Todo esse cuidado na procura é para que saia daqui um presente inesquecível. Tem que sair, né? Todo ano a gente faz uma forcinha para que saia, né? E o seu presente inesquecível? Ah, o meu da vida. Foi esse ano, já ganhei. Foi o meu netinho. Tá na cara, né? Ou melhor, na mão. Não precisava nem falar qual foi o da Gabi. O meu foi o meu celular, que eu até já não tive, já tirei da caixa, já tive que pegar antes. Agora nós estamos procurando da avó, do vô, do filho e do resto da família, né? A gente tem que procurar e andar um pouquinho. Tempo? Elas vão ter. Isso porque o Outlet funciona nessa época, em horário especial, das 9 da manhã até as 10 da noite. Ou seja, abre uma hora mais cedo e fecha uma hora mais tarde. Melhor para quem visita e para os comerciantes. Por conta desse período a mais, essa loja de calçados calcula um acréscimo de 30% nas vendas. Porque hoje a gente já abre a loja com o cliente na porta, esperando aproveitar a oportunidade antes dos outros clientes chegarem. Nesse restaurante, que também funciona em horário especial o ano todo, é uma boa oportunidade para ter a casa cheia. Porque o nosso restaurante é um restaurante americano, então é tudo a ver com o Outlet. As crianças também podem curtir por mais tempo o parque de diversões. Gangorra, casa do Tarzan, balanço. A Bianca aproveitou tudo isso e mais um pouco. Então, Bianca, nessa época de Natal, você já brincou da gangorra, do balanço? Precisa de presente? Nem precisa, né? Preciso não. Só preciso da minha família, meus amigos e para um feliz Natal para todos. É, mas pense você que toda criança é assim, desapegada como ela. Eu acho que eu vou pedir a casinha da Pós. Uns brinquedinhos lá de aqui, a tira. Um carinho de controle remoto que vira robô e anda. E para realizar os desejos dos pequenos, olha só quem está ali. Todas as sextas, sábados e domingos de dezembro, o centro de compras recebe a visita do bom velhinho. Você pediu presente para mim? O que você pediu? Eu pedi um kit de massinha das princesas. Isso, um kit de massinha que você já tem bastante brinquedo. E pedi uma toca do Papai Noel. Eu gosto. E como a Manuela é uma boa menina, ela vai ter o pedido atendido. Se você não chegar a me ver lá, é porque eu entrei pelo portão, pela janela ou pela chaminé. Você já devia estar dormindo porque é tarde. Aí eu deixo o brinquedinho seu, a sua massinha, lá perto da árvore de Natal. No dia seguinte de manhã, você acorda e começa a brincar com o seu presente. Agora, será que mesmo trabalhando tanto nessa época, atendendo o pedido de cada criança, o Papai Noel tem um presente inesquecível? Rapaz, olha, eu acho que todas as crianças, eu gostaria que elas não passassem fome. Eu gostaria que todas as famílias acreditassem nisso, que Deus existe, que eu acho que quando uma pessoa, uma família acredita em Deus, eu acho que tudo vai bem. E vou, vou, vou para que vocês tenham um mundo melhor. O Manchetes Noticidade desta sexta-feira fica por aqui. E você acompanha agora o Futebol Esporte Show com o Marcel Capretz. Mais notícias às 7h20 da noite no Noticidade com o Fernando Matos. Bom final de semana. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho